É uma chuva persistente e praticamente sem pausa desde sexta-feira. Com isso, vários pontos de alagamento apareceram pela cidade. A maioria, assim, como nesse cruzamento da Rua Bélgica com a União Soviética. A água empossada exigia um pouco mais de atenção dos motoristas. No Parque Ouro Branco, uma árvore caiu. Os lagos municipais estão sob monitoramento. No Igapó, o nível está acima do normal. Há poucos centímetros para alcançar a pista de caminhada. Na barragem, a vazão é visivelmente maior. A água já encobriu essa área, onde normalmente se vê em pedras. E atingiu também o barranco. Mas, segundo a Defesa Civil, a situação está sob controle. Por hora, o monitoramento. Nós estamos não só no lago Igapó, mas também nos demais lagos da Zona Norte. O que acontece? Nós temos que monitorar para saber, em tempo hábil, se nós vamos interditar para que não ocorra um acidente maior ou não. Por hora, a vazão está acontecendo. Então, nós temos que manter apenas o monitoramento. De acordo com informações do CIMEPAR, desde as 9 horas de domingo até as 3 horas da tarde desta segunda-feira, choveu em Londrina o equivalente a 127 milímetros. A primeira quinzena nem terminou e o acumulado do mês já é de 214 milímetros, sendo que a média normal de janeiro é de 215,5 milímetros. Entre os pontos monitorados está esse prédio na rua Minas Gerais, no centro. Parte do reboco está se soltando. Por segurança, algumas vagas de estacionamento na rua foram interditadas, mas acabaram liberadas pelos próprios motoristas. Nós estamos agindo preventivamente, porém as pessoas não têm esse cuidado. Então, a gente pede para que as pessoas, vendo alguma área interditada, respeite que se está demarcado é porque tem risco. No entanto, o caso mais preocupante é no Jardim Colúmbia. O muro cedeu, levando terra e o que estava em volta. Ficou essa parede na beira do barranco. Um arquiteto da Coab esteve no local e recomendou o desligamento de água e energia elétrica e acompanhou a desocupação da edícula. Foi preciso tirar móveis e pertences às pressas. A casa nos fundos foi construída pelo Mariano, para a filha, o genro e o neto. Apesar do susto, o sentimento era de alívio. Graças a Deus, é importante, está tudo bem. Graças a Deus não aconteceu nada. Inclusive, até meu gerro estava dormindo na hora do que caiu o muro. Caiu o muro, ele levou um susto, saiu correndo para cá. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada não. Parte do quintal e a edícula foram isolados e interditados. Os vizinhos também foram alertados. É que, quanto mais chove, maior o risco de a construção toda desabar, podendo atingir outras casas lá embaixo. Pode piorar. Quanto mais água vir, mais possibilidades de desmoronamento ser mais rápido possível. O solo está encharcado, ele vai ficando mais pesado, mais denso. E a construção, do jeito que está, não tem fundação nenhuma, ela está iminente de virar ruim.